Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já está disponível na internet. Repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, exatamente. Olha, os resultados da segunda edição de 2016 do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, foram divulgados agora há pouco e já podem ser consultados na internet. A consulta deve ser feita no site do SISU, em sisu.mec.gov.br. O SISU, essa segunda edição do SISU de 2016, oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Quem foi selecionado agora nessa fase já poderá fazer a matrícula a partir do dia 10, ou seja, a partir de sexta-feira até o dia 14, para fazer a matrícula na internet. Aqueles que não foram selecionados ainda podem fazer a opção por entrar na lista de espera do SISU a partir de hoje até o próximo dia 17, devem fazer essa opção. E aí, a partir do dia 23, quem for selecionado na lista de espera vai começar a ser convocado. E olha, Daniel, começa amanhã e vai até o próximo dia 10, o prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos do Governo Federal, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais de 50% e de 100% em instituições particulares de ensino superior. Para participar do ProUni, para se inscrever a uma vaga, se candidatar a uma vaga do ProUni, o estudante deve ter feito o Enem do ano passado e ter tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e também não ter zerado a redação. A inscrição no ProUni começa amanhã e deve ser feita pela internet. E olha, Daniel, a gente segue aqui no Palácio do Planalto, acompanhando as movimentações. Por enquanto, o presidente da República em exercício, Michel Temer, não tem compromissos previstos na agenda. Michel Temer segue no Palácio do Jaburu, na residência oficial do Palácio do Jaburu. Por enquanto, Daniel, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E a partir de agora, os planos de saúde serão obrigados a cobrir o teste que identifica o vírus Zika, assim como já é feito com os testes rápidos para dengue e chikungunya. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O consumidor que tiver dúvidas sobre a cobertura do plano deve ligar para o DISC ANS ou acessar o portal www.ans.gov.br. Quando um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para um procedimento previsto no contrato, a operadora do plano deve ressarcir o Sistema Único de Saúde. O SUS está cobrando na Justiça cerca de 600 milhões de reais das operadoras. O boletim traz a lista de planos que mais ressarciram o Sistema Único de Saúde nos últimos anos e as empresas que ainda não fizeram o pagamento. Desde 2000, a ANS repassou ao Fundo Nacional de Saúde cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que corresponde a 46% do total de atendimentos que deveriam ser ressarcidos. Mais de 600 milhões de reais estão sendo cobrados na Justiça. O ressarcimento deve ser feito sempre que um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para realizar procedimento previsto no contrato com a seguradora. O ressarcimento é feito cruzando alguns dados de utilização do SUS e dados nossos aqui da ANS. Então a gente consegue identificar aquelas pessoas que têm planos de saúde que fizeram ou internações ou procedimentos ambulatoriais na rede pública de saúde. A partir daí a gente comunica à operadora e inicia-se um processo administrativo. Os casos mais frequentes de pacientes com planos de saúde atendidos pelo SUS são os de emergência, seguido de internação hospitalar. Já os procedimentos de alta complexidade mais comuns são a hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. Os pagamentos feitos pelas operadoras da ANS são repassados ao Fundo Nacional de Saúde para serem aplicados em programas e ações desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo disso tudo é a gente fazer com que as operadoras cumpram os seus contratos e que de fato uma pessoa que tem plano de saúde faça esse procedimento na rede do plano de saúde. De janeiro de 2015 a abril deste ano, as operadoras pagaram ao SUS quase 400 milhões de reais. Os valores dos ressarcimento são repassados ao Fundo Nacional de Saúde. Os dados podem ser consultados em ans.gov.br. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, avalia hoje os contratos de quatro aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. Os detalhes com Paola De Horte. Acontece hoje a quinta audiência pública presencial sobre a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. As sessões têm o objetivo de esclarecer e debater o edital das concessões. Já foram realizadas audiências nessas cidades nos dias 19 e 20 de maio e 2 e 3 de junho. Os investimentos estimados são de 8 bilhões e meio de reais, sendo que 2 bilhões e meio são para o aeroporto de Porto Alegre, 3 para Salvador, 1 bilhão para Florianópolis e quase 2 bilhões para Fortaleza. De Brasília, Paola De Horte. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho